Let's go, Marretão, Tão, 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 Tão Lá no meio do mato, né Mas não é tanto no meio do mato, sabe Porque tem umas estradinhas e tudo mais, né Mas, aqui falando sobre o jogo A partida acabou de começar aqui Estamos Marretonas, gente Mas que sorte da menininha, né Nossa, gente A menina é muito sortuda, gente Nossa Não, eu tô meio perdida aqui também, né Calma aí, calma aí, menina Você não vai escapar de mim, não Mas eu não espero, né Se eu, aí, se eu conseguir Colocar a pessoa na cápsula, né Deixa eu fechar essa porta Provavelmente o povo vai vir daqui, ó Tá, calma aí, pessoa Eu vou sair de perto Calma, respire Relaxe Calma Não tem pessoa aqui no armário Vamos ver aqui Não, não tem pessoa na porta também, não Achei uma pessoinha Vamos pegá-la, né Vamos botar ela bem aqui, gente Nossa, que sorte é dela, né Né, gente Nossa Olha Cadê Já salvaram Nossa, gente Já salvaram Meu Deus É Então, pessoal Digamos que sua estratégia não deu certo Sabe Gente, essa porta aqui Tá me atrapalhando, gente Essa porta aqui Tá muito estranha, gente Essa porta Olha Gente, agora eu vou vir aqui Fechar a porta Não vou prender ela ali, não Vou prender ela bem aqui Essa menininha Aqui, ó Bom, prendi Vamos ver se vai ter alguém aqui Não, parece que não, né Parece que não Então tá, agora deixa eu voltar por aqui, né Gente, que eu sei que o povo já vai vir salvar por aqui, ó Certo Bom, pelo menos eu espero, né Hum, pessoainha Você vai querer salvar também, ó Todo mundo foi mareta A pessoa é quitou, galera Não, a pessoa é quitou, gente Gente, a pessoa é quitou Gente Olha lá a Vicky, gente Eu vi a Vicky em Vicky Tô de olho em Vicky Ó Ó Aqui a Vicky Ela já vai salvar a menininha Quer ver? Sabia Ai, peguei quem? Peguei a Vicky Então vou prender a Vicky Gente, tem que dar o que aqui pra pegar, hein Senão não pega, gente Gente, a pessoa é quitou Simplesmente foi abducida Só Talvez Porque é uma ETA Talvez Olha, gente A pessoa vai pegar E será que a Ela vai salvar a Vicky? Vamos ver É... Então Se eu não tiver perdido aqui também, gente Ah Menininha 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 Eu peguei você, PC Não adianta fugir de Julinha Eu também fico perdida nesse mapa Não, pera aí Eu vou vir por aqui, gente Se ela não escapar a tempo, né Mas acho que não vai, não Menininha 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 Que eu te prendi Que virou um picolé Hehe Gente, a pessoa virou picolé Todo mundo virou um picolé, né Só a pessoa Só a única pessoa que saiu Não virou um picolé, né Mas tudo bem, gente Tudo bem Bora pra essa partida, gente Vamos lá E, gente, a partida já começou aqui Somos sobreviventes Ok Não, gente Ok Ok, gente Ok Não Ok Joguei, né, gente Olha Vamos abrir essa porta E aqui é o presente, gente Então Vamos lá É, então, gente O sonho foi pego, gente Vamos lá salvar ela Vamos lá salvar Olha Eu acho que o povo tá sendo pego Porque Né Gente Não, tudo bem Tudo bem Gente É não sei o que que salvou quem, né Olha Deixa eu voltar pra cá, né Que eu sei onde tem PC Eu vou terminar aqui Já que é o meu PC, né, gente Vamos vim por aqui, né Olha Deixa essa porta aberta Olha Olha Volta agora Eita Gente É a Vicky Nossa É a Vicky Gente É a Vicky Não sabia que era a Vicky, galera Bom Deixa eu salvar a pessoa Aqui, né Né, gente E agora O que que nós faz Eu venho por aqui Deixa a porta aberta Não, pessoal Deixa a porta aberta Deixa essa porta aberta Olha Vicky 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 Gente Que Que Gente Mas que hit foi isso Eu tava quase atravessando o buraquinho Ela foi lá e me pega Gente Não Enfim bugs, né Gente Enfim bugs, né Não Tudo bem Eu acho Espero que alguém me salve aqui Se todo mundo não for abatido Gente Socorro Alguém me ajuda Gente A pessoa foi pega, galera Ninguém vai vir me salvar Nossa, gente Ninguém vai vir me salvar Não Pera Não Vem assim Vem assim Obrigada Por ser Obrigada Muito obrigada Tá Você vai por aí Eu acho que não vai dar muito bom não, né Tá Tô dei só um tequinho assim Num PC, sabe Aí, ó Pronto A ideia Não A gente tem que ser assim, ó Né A pessoa serve de distração Não muito de distração, sabe Gente, acho melhor vocês correrem, viu Viu Gente, agora não Agora eu vou hackear o PC Porque acho que vai dar tempo de hackear Não Pelo menos a pessoa vai estar salvando, né A pessoa vai É Gente É Então Então, pessoinha A pessoa pode te salvar Não pode Galera A pessoa podia te salvar Não Calma É É Não, gente Tudo bem Tudo bem Pelo menos eu hackei um PC Veja pelo lado bom Gente Não, eu tava perto Não, na verdade Eu estou perto, né Gente, olha a vida dela Não, agora já é Gente, olha a vida da Paola Da Paola Vivi Gente Gente Ela tá com pouca Muita pouca vida, gente E falta ainda quatro PCs Quatro Pra hackear Não Eu e a menininha aqui Temos que se ajudar, né Gente Quatro PCs pra três pessoas E a Marretona level quase Seiscentos Eu acho que a gente consegue Eu acho que a gente consegue, gente Né A gente consegue A gente consegue, né Né, gente Ah E, gente Também Na 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 Gente, agora deu branco A pessoa foi pega Gente, não Tudo bem Tudo bem Não, galera Deu branco E agora Ah, eu acho que a pessoa Deve ser pega Hum Eu acho que a pessoa Foi pega A gente já ficou Muito perto dali Sabe Corre pro seu Core Volta 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 Pessoal Volta Não, peraí É a impressão minha Ah, agora não dá mais pra salvar A Paola Vivi Gente, faltava só um coisinho De nada pra Pra congelar, gente Nossa Não dava, gente Não dava Olha Agora vai faltar Três PCs, gente Uma menos, né Eu tô hackeando esse daqui Pra ver A gente foi a Paola Vivi Que tava hackeando Né Gente do céu Prontinho Terminei Que dia que é esse Vou tentar E ali, gente Vou tentar Provavelmente vai dar ruim Claro Né É claro que pode dar ruim, né Gente Mas Não custa tentar, né Gente Não custa Ou não Olha Gente Acho que não vai dar pra salvar Não, gente Não vai dar pra salvar Gente Não vai dar Desculpa PC Mas não vai dar pra salvar Ah, gente Agora eu tô sozinha Olha que felicidade Gente Nossa Gente Olha Sabia que esse PC aqui Tava Mais da metade Gente Esse PC aqui É muito bom Abaixa Ela me viu Gente Você tem que sair Antes do Marretão te ver Ai Meu Deus Do céu E agora Eu tenho que correr Pra outra louca Pra ninguém Nunca nem me ver Cheio 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 Galera Cheio Silêncio Gente Não Agora Agora é momento de tensão Né, gente Gente Ela vai vir por ali Não vai Olha Gente Só tem eu Na partida Pra dois PCs Olha Gente Tadã Terminei Olha só Que da hora Terminamos um PC Nossa Gente Agora dá medo Gente Porque essa tem eu Aqui Eu tô falando Meio baixo também Gente Eu falo baixo Quando eu tô com medo Parece, né Ou quando eu quero Que ninguém me escute Sabe Gente Não Eu só espero Que os PCs Não estejam colados Galera Senão Já era Nossa A pessoa tava longe Não Ah, é Não, calma Ninguém saiu Tá Os PCs não estão colados Parece Parece, né Parece Não sei se estão Né, gente A gente Pensei que eu tava Hackeando Gente Vamos hackear, né Vamos lá Vamos hackear Vamos hackear, né Já tá acabando Tá Não muito, né Mas Gente Deu ruim Deu ruim Galera Deu ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Lascou total É isso Gente A Marretona Descobriu Lascou É hora de correr Gente Não Eu tenho que correr lá Por infinito e além Né Agora Agora, né Gente Eu tenho que correr lá Por infinito e além Né, gente Eu tenho que dar a volta No mapa Vou fechar todas as portas Aqui Pra ninguém saber Onde eu tô Verdade Cinema Gente Cinema Verdade Galera Cinema, né Gente Cinema Deixa eu deixar Gente Eu jurava que tava Um tum tum Sabe Gente Não Eu vou tentar hackear, né Vou tentar, né Ai, gente Que bom O povo já tava hackeando, galera Nossa, gente Eu tô com sorte hoje, hein Galera Então é Vamos lá, né Gente Terminamos já Que eu pensei Mas agora que eu fui ver Falta cinco minutos, gente Cinco Você sabe o que é cinco minutos? Então Falta isso Gente Deixa eu esperar Eu vou esperar ela Olha Porque ela vai Indo e voltando Tá vendo Agora ela vai ficar Indo e voltando Porque ela já sabe Onde tá as pessoas Né Pelo menos as pessoas Estão meio longe, sabe Só que o melhor mesmo Pra hackear É aquele outro Que eu já hackeei, né Um pouco Gente Eu acho que eu vou Me arriscar nele Ai, meu Deus Se eu tivesse sorte Também, né Gente Se eu tivesse sorte Né Nossa Olha só, gente Mas que sorte a minha, né Nossa, gente Mas que sorte Não, gente Se eu tivesse sorte Daí Tá tudo bem, né Mas, né Não, tudo bem Vou tentar Que esse PC aqui Com quatro minutos Sim Quatro minutos Mas vou tentar A gente Hackeia logo A IPC Hackeia logo Eu tenho que ser Mais rápida aqui Agora, né Gente Não Eu só quero Abrir a porta Olha Ó Gente Será que eu vou escapar? Gente Terminei aqui o PC Não Terminei Ai, meu Deus Gente Eu não me vi Galera Corre Galera Corre Gente Eu sempre escapo ali Não, gente Eu tô muito feliz Gente Eu sempre escapo ali Eu sempre Será que eu hackei bônus? Não, gente Acho que é muito arriscado, né Olha Gente Deixa eu achar essas portas aqui Gente Eu vou esperar ela vir E voltar Porque daí Eu vou saber Que, ó Olha Ela tá vindo Ó Gente Acho que ela me viu Ah Acho que ela me viu Não tenho certeza Será que ela me viu? Olha Deixa eu voltar Ai, galera Que medo Gente Não Vai dar tudo certo Confia Abre logo a porta A gente Abre a porta logo Tô com medo Tá, a gente tá abrindo De jogando Conseguimos Consegui Consegui escapar, gente Eu consegui escapar A gente Falando 3 minutos Gente Gente do céu Faltando Nossa, gente Quase que eu hackei 6 PCs, gente Gente Eu consegui Eu consegui escapar, gente Tá, tá, tá Gente Eu não consegui salvar todo mundo Infelizmente Mas eu consegui escapar Por todo mundo, gente Gente, faltou pouquinho Gente Não faço 3 minutos de jogo, gente E é com essa partida Que eu vou terminar o vídeo, gente Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não esqueça de deixar Like no vídeo E se inscrever no canal, galera Então é, gente Não deixa que se inscreva Muito obrigada Por ter assistido até aqui, gente Como vocês puderam ver A partida foi muito emocionante, gente Gente Foi por pouco, galera Eu consegui escapar Por todo mundo, gente Olha só Foi bom, gente Foi bom E, gente Novamente Com o que vocês passaram Era virado do ano, gente Eu passei virado dormindo, né Na casa da minha avó, né, gente Mas é isso, gente Então Deixa só que se inscreva E Até pro próximo vídeo Tchau E espero que esse ano de 2023 Seja maravilhoso E Pra todos Pra todos nós, gente Pra todos nós, gente Eu tô É Mas a partida acabou de começar Mais Tchau 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 Tchau